O lugar de reverência, o lugar de santidade, o lugar de você adorar, não é o lugar de você papiar e ficar para lá, não, é o lugar de reverenciar, majestade acima, o Senhor te conhece, na verdade o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, e Ele é Deus de livramento, e Deus está no livramento de uma mulher aqui hoje visitando a saúde dEle, Deus lhe mostra você não, mas você não está passando mal, mas o Senhor está te curando aqui nessa noite, recebe isso do Senhor, Ele visita o seu organismo aqui, como é bom estar na casa do Pai, você entra e quer, você sai curado, quando Ele quer, e o irmãozinho, o Senhor não basta, Ele age, pode chegar, pode chegar, vamos ver o Senhor, aleluia, 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 e pronto, e ralabora, surimidão, tabaco, seja morado, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, e todo o mundo, 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 seja exaltado, Senhor, assim para partir dos canções, o Senhor é, e a igreja, e todo o mundo, 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 e Siga a cada criouro Ei! Ei! Eu sou o teu premidor No prêmio eu sou o Senhor Levanta a resposta cheia De nós que nos entendemos Não duram pra sempre Por mais que a gente são valentes A gente! A gente! Nunca há mais de chamados Desamparados, nunca mais Chorarão com alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais Te chamarão Desamparados, nunca mais Chorarão com alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais Jesus, Senhor, eu quero ser Amém, Senhor, eu quero ser Amém, Senhor, eu quero ser Amém, Senhor, eu quero ser Amém Desamparados, nunca mais Amém 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 Nunca mais, nunca mais, te chamarão, desamorados, nunca mais, sobramos com alguém que foi desprezado, nunca mais, Jesus, Senhor. Amém. 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 Por que não se achar de dar uma erradinha? Porque da mosca essa bacia...